Ooba! Tudo bom? E bem-vindos de volta a The Barring of Visek Afterbirth Plus. Então, como vocês podem ver, falta muita pouca coisa aqui nessa save. Falta só as coisas difíceis, tipo Keeper e Grid Mode, coisas que eu não acho muito legais que ficam em vídeo. Então antes de recomeçar essa terceira file aqui, como vocês podem ver eu fiz algumas coisinhas já, mas não fiz muita coisa, porque pra zerar o jogo 100% você precisa ter as 3 saves 100%, entendeu? Você tem que ter terminado todas as 3 saves. Então eu vou decidir recomeçar essa save aqui e jogar em vídeo pra vocês verem como é que é desde o começo, pegar as coisas e tudo mais. Eu sei que eu já fiz algumas coisinhas nessa save, mas nada de muito importante. Então vamos lá, a gente já começou aqui com o Ghost Pepper. Se vocês puderam ver, eu fui no Random e peguei Samson. O que o Samson faz? O Samson é um carinha muito divertido, mano. O Samson, ele é, mano, ele é incrível, mano. Quando você toma dano, você dá mais dano. Por isso que eu me dei dano ali no fogo. Pra eu poder dar mais dano durante esse andar. E é, e o dano que você dá... Nossa, o Ghost Pepper aí. Beleza, e o dano que você acumula é só durante o andar, entendeu? Então, tipo... Eita, olha lá, eu tomei dano, ganhei mais 0,50 ali de dano e por aí vai. Qual é o plano com o Samson, com o Samson? Beleza, o Samson é o seguinte, o que você quer fazer? Você quer conseguir 5 centavos no primeiro andar, para no segundo andar você ter uma chance remota de ter um Arcade. Porque se tiver um Arcade no segundo andar, as chances de você conseguir uma IV Bag aumentam bastante, né? E a IV Bag é o item perfeito pro Samson, que é o item que deixa você controlar quanto dano você vai tomar por andar, né? Deixa eu ver aqui, não tem mais muita coisa pra fazer aqui, eu não consegui os meus centavos. Por que não, né? Por que não? Eu só vou dar mais dano. E valeu a pena, porque agora eu vou proteger o meu Deal with the Devil no próximo andar, né? Meu encontro com Capitinha, com El Satanás. E vamos contra Faminho. Mano, Faminho é seu amiguinho. Eu amo o Faminho, mano. Eu odeio que ele tem que ser meu inimigo, mano. Eu gosto do item que me deixa Faminho no meu amiguinho. Ah, e como isso aqui é uma save file nova, é... Tem muita coisa que eu não tenho liberado ainda, né? Que eu vou ter que liberar. Então vocês vão ver como é que libera algumas coisas aí. Só que eu já liberei algumas, porque eu já joguei algumas fases, né? Já fiz algumas coisas nesse save. Putz, grila, mano. Complicado isso, hein, jogo? Você não me ajuda? Me deu feijão, mano. O que é o feijão? Você peida uma vez por sala e é isso. E aí você envenena todo mundo que é atingido com o seu peido. Eu não tenho limite de tempo, então eu posso tomar o meu tempinho, mano. Eu posso ir devagarosamente. Vem aqui, ó, peida nele, mano. Ele morre. Até que não é tão ruim assim, não, o feijão. Mas, tipo... Eu poderia ser um item melhor, né? Usar minha bola de band-aid aqui, ó. Ai, tá bom, desculpa. Chega, né? Chega de tomar dano. Vamos achar logo o nosso boss pra não perder o meu Deal of the Devil. Por favorzinho. É o que eu peço. Vai vir um coração de prato aqui, ó. Não, aqui, ó. Eu quis dizer... Droga. Já se foi. Beleza. Mano, Ghost Pepper é muito... Quase que ele leu meu movimento e eu fui pro limbo limbozo do real. Ó, tomo com o pantanoso. Mais um centavinho aqui. Esse fogo é meu. Fogo que é seu não te dá dano. Então eu posso ficar tranquilo. Ui. Beleza. Agora é a hora do boss. Quem vai ser nosso amigão da vizinhança, monstro. Beleza, monstro. Ui. Isso. Não fica no fogo, monstro. Você sabe que faz mal ficar no fogo. Você fica no fogo de qualquer jeito. Caramba, mano. PJs. Um pijaminha pra gente. O que o pijaminha dá? Dá muitos corações de prata. Como vocês podem ver, eu ganhei muitos corações de prata. E agora eu tenho um Rotten Baby, que é meu amiguinho. Super gente fina. E eu vou dar meu fora daqui, mano. Eu não quero mais saber desse andar, não. O jogo me dá bomba, mano. O que eu posso fazer? Curse of the Labyrinth. Isso não é nada legal. Sabe por que que não é legal? Porque eu não vou ter chance de conseguir um arcade. Vamos ver o que que é essa pílula aqui. Full hell. Tá bom. Vai. Peida nele. O negócio é que o peido, você tem que chegar muito perto pra ele... Fazer o efeito necessário, saca? E eu ia aceitar uns damage ups também, mano. Damage up é muito bom. Tá? Eu aceito. Eu tô aceitando. Tive que peidar ali neles, né? Eu tive que me jogar no meio da galera. Soltar um famoso. Ui. Vamos lá. Liberty Cap. Toda sala vai ter um efeito diferente de algum tipo de cogumelo. Ui. Abre aí, abre aí. É, otário. Não, 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 não. Você não. Agora, agora, agora. Abre, abre, abre. Yes. Minha bombinha aqui. Vamos ver o que que é isso aqui. Tears up, mano. Olha que delícia. Mas tudo bem. Não quero isso. Fogo vermelho a gente apaga com fogo, aparentemente. Fogo, fogo, fogo. Se brinca com fogo, né, mano? Ai, tomei. Mas tudo bem. Tomar dano com sanção não é ruim, porque você fica mais forte. Toda vez que você tomar dano em isso, é muito bom. Leach. Meu amiguinho, leach, mano. Eu amo leach. Leach é roubado. O que que tinha aqui dentro mesmo? Um baú de ouro? Eu não tenho chave. Oh. Caraca, mano. A sorte tá do meu lado. Agora a gente só tem que achar o boss e dar o fora daqui. Ah, não. É Excel, mano. É enorme. É um andar enorme. Ai. Vamos. Com calma. Com paciência. Tranquilidade. Eu odeio esse inimigo. Profundamente. Ele faz... Eu odeio esse barulhinho que ele faz. Eu odeio ele em si. Como uma entidade. Ou morreu? Morreu também? A gente usa aqui minha bola de bandidos. Todo mundo morre. Todo mundo falece. Beleza. O que temos aqui? Eu errei meu peido, mano. A coisa mais vergonhosa que você pode fazer quando você tá com o feijãozinho é errar o peido, mano. Tipo... É muito triste quando você erra o peido. Porque aí você só peidou, saca? Tipo, sem motivo algum. Isso não é nada legal. Opa. Muito obrigado. Ali é o shopping. Eu não quero shopping. Eu quero minha sala do item. E eu tenho o pressentimento que a sala do item vai estar aqui pra cima. Putz. Aqui pra cima. Meu Deus. Aparentemente, a tecnologia está passando dos limites. A sala do item está passando dos limites. Cadê essa maldita, mano? Isso. Tô mandando um cocôzinho. Sou imbéssimo. Caraca, mano. Quais as chances? Quais as chances? Eu não vou pegar aquele trinket, não. Eu tava pensando se eu pego ou não pego aquele trinket. Mas não, não, não. Não vou pegar. Ó, aqui a gente destrói o cocô do meio pra ficar mais easy, sacou? De viver. Que agora todos os monsquinhos vão morrer com um, dois tiros. Vai ser easy. Todas não, né? Porque tem umas que são campeones. E as campeãs, elas têm mais vida do que o normal, né? Vai, falece. Essa aqui vai morrer com um tiro. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Olha ela lá. Aí. Mano, o cocô tá dropando coisa boa pra mim, mano. Ó lá. E eu nem tô com o trinket do cocô petrificado, mano. Pra ele me dropar umas coisas top. O peidei naquele cara ali, mano. O bom do peido, tipo, não é um item completamente inútil. Porque o veneno... Aí, é, mas funciona. O veneno dá muito dano. O veneno dá bastante dano mesmo. Real, oficial. Mas, tipo... Agora a gente tem que achar o boss. Eu não tinha achado o boss ainda, mano. Vamos entrar aqui, vamos ver de qual foi. O veneno dá muito dano. O ruim é que você só pode usar uma vez por sala, saca? E o alcance também, não é lá essas coisas. Se melhorasse um pouquinho o alcance e desse pra usar mais de uma vez na sala... Uma dessas duas coisas, tipo, nem precisa ser as duas. Só uma das duas. Ia ser incrível. Ia ser ótimo. Pra vida de todo mundo. Mano, foi Gertie Jr. e Gertie, mano. Quais as chances? Ei. Isso não foi muito legal de sua parte aí atrás, viu? Caraca, mano. O cara me deu um tiro e eu nem vi da onde. E eu nem ganhei meu deal with the devil, mano. Só vamos embora daqui. Esse lugar me dá nojo. Esse lugar me enoja. Eita. Olha lá, eu consegui fazer meu punzinho. Chavinha. Tudo bem. Eu não tava precisando tanto, assim, de chave, mas... Ai. Tem uns inimigos que só não dá pra chegar tão perto deles assim, saca? Tipo, esse babão. Esse babão. Ui. Ui. Ah, eu andei no laser. Ui. 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 Beleza. O ruim é que no começo eu não tenho dano algum. Eu tenho que tomar dano, saca? Puxa, tô dando meio fora. Aquela sala maníaca. Puts, eu devia ter visto. O bom do Liberty Cap, que é o nosso trinket, é que de vez em quando ele vai dar um efeito de... De bússola. Ele vai mostrar os ícones das salas pra gente, então eu tenho que ficar prestando atenção. Eu acho que aqui é o shopping. É, mas eu não tenho dinheiro suficiente pra ir no shopping, então eu vou deixar quieto. Ah, aqui também não. Mano, que... Que horror, hein? Não anda em mim. Ai, socorro. Peida nele. Ui. Vai, abaixa, pega. Rala. Rala daí, irmão. Tô com 10 centavos, mano. Até agora eu não consegui um arcade. Eu espero que no próximo andar eu consiga um arcade pra eu poder focar no meu dano que eu tomo. Eu vou fazer isso aqui, vai. Eu não costumo tomar pílulas, mas... Que nojo, hein? Que nojo. Ui. Peido. Yes. O peido é sensacional, mano. Tá, o que a gente precisa nessa run? Eu posso fazer qualquer coisa, como vocês podem ver. Eu não tenho nada ali. Nem aparece a listinha pra mim. Tão pouca coisa que eu não tenho. Ai. Ui, ui. Mano do céu. Que loucura. Mas o que a gente tá precisando? Eu queria mais vida vermelha. O bom do Sansão é ter bastante vida vermelha pra você poder tomar bastante dano e poder se recuperar, sabe? Normalmente nos personagens padrões, padrão, que não são Sansão. Ih, você quer ter vida só de coração de prata, coração de alma. pra você ter o efeito dos itens no final do jogo. Meu Deus. Já tá mais no fim, mas, mano, isso aqui é incrível. Isso aqui também é uma seringuinha, ótimo. Muito obrigado. Eu tô com quase 15 centavos pra fazer o shopping valer a pena. Porque esse é o... Ah, não. É o penúltimo shopping. Então tá de boa. Eu tô atirando muito rápido. Eu acho que é porque ele tocou o efeito do... Liberty Capzinho. Ah, vai. Concentração. Ui. Ui. Vai, vai pro fogo. Vem pro fogo. Vem pro fogo. Eu não consegui fazer ele ir pro fogo, mano. Vai, vai, vai. Vai, Lich. Caramba. Sanguessuga. Sanguessuga. Suga ele. Suga, suga. Polidecto. Hold me. Me segura. Dois de corações é bom. E Guppy, mano. Eu vou pegar porque, né? É Guppy. Porque eu não pegaria, né? É mesmo? E vamos dar o fora daqui. A gente já foi na sala do item. Não temos 15 centavos. Pra ir ao shopping. Não vale a pena. E agora... É minha última chance de ter um arcade. Por favor, me dá um arcade. E como vocês podem ver também, a minha máquina de doações não tá lá essas coisas. Tá com 50 moedas. Então eu vou ter que doar tudo de novo. Cada save você tem que doar. Eu vou... Eu volto aqui no final do andar. Caso qualquer coisa. Eu doei uns centavinhos ali porque... Porque sim, mano. Porque não, né? Doar faz bem, mano. Doem seu dinheiro. Pra mim. De preferência. Tem o link aí na descrição. Você me ajuda a sobreviver. Eu deixo. É bom quando a gente acerta o Ghost Pepper, mano. O Ghost Pepper é muito roubado. Meu Deus. Ai. Ui. Ui. É isso. Eu só nem tinha visto essa pedra aqui, mano. Ainda bem que eu vi. Ai, 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 ai. Ui. Dá um medinho, mano. Eu não vou mentir pra vocês, não. Mama Mega. Ui. Olha lá, vai. A bússola. O Spider Mod. Spider Mod é muito legal. Olha lá. Buddy in the Box has appeared in the basement. Muito obrigado. Eu não sei o que que eu fiz pra liberar o Buddy in the Box. Eu acho que tem vários familiarezinhos. Ui. 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 Nossa, mano. Foi pura sorte. Mentira. Habilidade, mano. É sempre habilidade. Vamos lá. Eu ainda não tomei muito dano nesse andar, né? Então eu vou voltar pra ver se eu acho minha sala do item e doar meu dinheirinho, mano. Aí, caiu uma pílula aqui, mano. Deixa eu ver. O que que é isso aqui? Ih, Lemon Party. Me mijei todo, mano. Perdão aí. Perdão pelo vacilo aí, galera. Deixa eu voltar lá pra doar. Porque quando você doa, tem chance de aumentar a sua luck. Tem chance de aumentar, eu acho que seu shot speed. Eu não tenho certeza do que. Mas tem umas chances aí de aumentar algumas coisas. O deal with the end. Olha lá, aumentou minha luck. Ganhei um de luck. Só por doar, mano. Tipo, doar faz bem, sabe? Olha o jogo ensinando aí a galera a ser altruísta. Vaza. Uma bateria. Isso aqui é uma biblioteca. Eu não sei se eu pego a bíblia ou... Mano, eu vou pegar a bíblia, vai. Normalmente eu não fico com a bíblia, porque a bíblia é uma lama. Mas como a gente não tem muita coisa além do coração... Porque, né, eu ainda não liberei o chest, nem a dark room. Então eu não tenho muita coisa além do coração da mãe, saca? Tipo, o coração da mãe ainda é um coração, não é o it lives. Então, meio que, né? A bíblia vai ser bem útil, principalmente pra esse andar e os próximos. E além dela me dar um voozinho. Me deixar voar um pouquinho. Ser minha amiguinha. Não cai no fogo, monstro, seu imbecil. Você tá achando que você tá na Disney, irmão? Cadê minha elite, hein? Cadê minha elite que não tá funcionando, hein? Ui, ui. Ah, mano, esse tiro foi bom. Não vou mentir, não. Foi bom. Se arrasou. Ai. Ai, elite, boa. Ai. Vamos. Esse cara tá quase morrendo, mano. Eu não tenho dano. Eu preciso de dano. Até agora eu não recebi um damage up, mano. O único dano que eu tenho é quando eu tomo dano. Isso é meio triste. Meio triste. Só meio. Número 2. Bombas infinitas, né? Número 1. Número 2. Mister. Esse aqui é o mini boss, mano. Pride. Orgulho. Deixa eu ser orgulhoso, irmão. Ui. Vamos, vamos, vamos. Faleceu. The Chariot. Chariot é muito bom. Principalmente quando você tem um orbital. Você fica invencível. Vai pra cima de todo mundo. Agora é só ir na mãe. Vamos lá acabar com minha mãe. E é isso, mano. Eu vou ver se isso aqui é uma sala secreta. Não é. Isso ali não é. Aqui pode ser. Eu não tenho bomba? Hahaha. Pra eu deixar de ser otário. Mas eu tenho bombas infinitas, né, mano? Uf. Eu só não quero essa lama. Beleza. Beleza. Vamos embora daqui. O barulhinho que ele faz. Vamos. Mãe. Oh, the halo has appeared in the basement. Eu acho que é matar a mãe com... Matar a mãe com o... A bíblia deve ser. Pra liberar a halo. Vamos ver se vale a pena isso aqui. Não vale, né, mano? Claramente não vale a pena. Eu vou ter que fazer boss rush com todos os personagens de novo, né? Então, meio que lama. Vamos lá. Agora aqui, ó. A gente faz assim, ó. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Oh. A gente vai direto pro boss, mano Ai, ai Com licença, muito obrigado Ai, caramba Oi, 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 oi Nossa Essa sala é tensa, mano Sempre foi e sempre será Não Tudo bem, tudo bem Eu não preciso de carga aqui agora Daddy Long Legs, meu papaizinho De pernas longas Ai, caramba Ai, caramba Eu vou morrer Boa sorte, adeus Até nunca mais Eu não ganhei dê-me de up, mano Ai, socorro Vamos lá, Daddy Não, que isso Tá ótimo, vida Vai me dar badom, me dá, sei lá Ih Mano Será que eu vou conseguir sobreviver Se eu fizer essa Essa loucura que eu tô pensando em fazer Ah, mano, vai, né Tipo, qual é a graça de ganhar o jogo, né, mano Olha lá Krampus agora aparece no deal Vamos lá, mano Só vamos, vai Sem tomar dano Uf, uf Eu consigo Eu confio em mim mesmo Porque agora eu tenho um pouco de dano Pelo menos, né Onde é que tá o boss Tá pra caquinha, mano É, eu não sei Se tá pra cima ou tá pra baixo Eu não tenho bomba Vamos lá, sem tomar dano Putz, eu não voo, mano Eu pensei que eu fosse voar Mas eu não voo Vai, peida de novo Isso Mantenha sua distância Vai com calma Se eu tomar dano Eu tô na lama Cadê? Tem mais um pra cá Ótimo Tem outro aqui Beleza Sem voar Isso vai ser tenso Putz, mano Do céu Tá Vamos lá Ih, não, é aqui É agora Ui, 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 ui Cadê ele? Tá ali Vai, vai Calma Cadê ele? Não Eu morri pra minha própria bomba Mano Que vergonha Eu morri Não acredito que eu morri pra minha própria bomba, mano E o Gupy nem pra me reviver, véi Que vacilo Putz Que foda Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe o esquema E as coisas do outro save Eu vou fazer em live Tá? Então tem o link da minha Twitch aí na descrição Se você quiser me ver Jogando em live Passando raiva com o Keeper em Grid Modes E é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo É nóis, valeu, falou, um abraço Tchau